Ai, ufa. Ai, meu capacete tá falhando, cara. Meu Deus. Meu capacete. Pra mim também. Ai, voltou. Minha mochila jato não aguenta muito combustível. Vou ter que recarregar ela. Ai, minha perna. Que isso? Tá alguma coisa acontecendo aqui. Os alunos acertaram no nosso nave, eu acho. Será? A torre deles. Eu vou acertar. Cadê o... Ali, você, você... Cara... Cara, a gente tem que explodir a nave deles. Mas como? Eu vou lá. Falou. Adeus, cara. Não, cara. A nave tem que parar. Adeus. Você tá com pouca... Adeus. Você vai morrer. Minha perna. Você parou bem na minha frente. Eu já saí da nave. Ali, dois objetivos. Vai nesse na frente. Nosso GPS do capacete consegue localizar o objetivo. Ainda bem. Estão aqui na nave? Pera aí, eu tô confuso agora. Assumiu os objetivos? Nosso capacete digital consegue localizar o objetivo, cara. Ué? Será que falhou? Ué, pera... Eita! Snipe-ona! Sério? Yeah! Cadê você? Tá de brinques. Fica com essa sniper, mano. Ó. Ué, sei que tem sniper aqui? Acho que tem. Tinha uma... Eita, peraí. Snipe-ona! A pistolinha... Ah, não. Eu tô com uma arma alien. Velho, eu não sei como... Pega essa pistolinha aqui, ela é boa pra matar os... Não! Ela é boa pra matar os... Não! Ela é boa... Tô com uma arma alien. Ela é boa pra matar... Ah, tô com uma granada! Ela é boa para matar os elite. Não quero! Você não quer matar os elite? Não! Deixa eu ficar com as minhas armas. Fica você com a pistola. Não, não. Então... Vou ficar com o canhãozão. Canhão bom? Ah, velho. Não dá pra pegar essas granadas. Ai, minha perna. Por que você fez esse som? Ó, aqui, ó. Como subir com estilo. Tipo, machina. Fala, moleque meca. Por que você fez isso? A gente já tá em parte 2. A parte 2. Caramba, que mochila jato ruim, velho. Tá ficando burbando. Sério? É. Ai, galera. Ah! Nossa! Meu Deus do galo, é... Que buraco troll! Que buraco troll! Ah, não! Ah, não. Buraco troll, eu não gosto. Ah, consegui. Nossa, você me fez... Que buraco troll, velho. Nossa, você fez eu me lembrar do Lego Marvel, hein? Que buraco troll aonde? Esse buraco aqui, ó. Buraco troll, velho. Esse aqui, ó. Vai ali, ó. Vem aqui, ó. Nesse cano. É um buraco troll. Eu nem vi que era um buraco. E não consegue subir, você viu? Ai, que raiva. Não. Não direito, né? Ai, caramba. Não. Não, que raiva. Falou. Ah, ele não tá mais andando. Vamos, cara. Não, tem que ter algum objetivo, então. É, ele parou. Galera, aí, estamos aqui com o Halo 4 de novo. Ai, bom. Ai, consegui. Ele não tava se mexendo. Eu acho que a gente tem que ir. Eu não, filho. Vou ficar aqui, né, hein? Cadê? Ah, não. Ah, não. Você tá de brinco com a minha cara. Eles tiraram o nosso jeep. Tank troll. Não, tank troll, velho. Eles tiraram o nosso jeep. Que tank troll, meu. Eu devo ter que ficar subindo essas escadas. Eita, nós. Meu, tem alguma coisa quebrada aqui. É o canhão. Ele tá se recarregando. Por isso que ele tá dando esses choquinhos. Ô, Anem. Renan. Deve ter alguma coisa aqui dentro. É, correto. Onde é que a gente tem que ir, moço? Não sei. Deve ser alguma coisa aqui na frente. Senão, não estaria parado aqui. Acho que a gente tem que ir numa alguma coisa bão. Deve ser alguma coisa... Nessa torre, nessa torre. Olha aqui que da hora esse negócio. Onde é que você tá, moço? Me espera. Me espera aí. Não, é sério. Me espera, não. Fica paradinho aí. Me espera. Objetivo. Mostrou o objetivo aqui no meu capacete. Tá me pra mim. Nossa, tomei danão de cara. Nossa. Nossa, já tomei isso. Nossa, a de trás. Na burra. Que? Eu tenho que ir na bunda do cara e ele morreu. Galera, veja o replay disso. Você vai ver, Renan, no replay do vídeo. Nossa. Bugou. Linha da mãe, para de me transportar. Eita, tem uma arma ono aqui. Nossa, galera. Eu odeio ele ficar andando. Olha essa arma. Oh, anei pra você. Anei. Linha da mãe. Ah, não. Esse fuzil é mais da hora. Anei. Galera, ele me transporta. E aí, eu fico sem fazer nada aqui, morrendo. Mãe. Sai, filha da mãe. Eu morri. Vou morrer. Agora é por causa do Renan. Eu que morri. Você me transporta. Que arraba. Não anda. Eu tô matando os caras pra você. Eu também que tô matando. Você fica andando. Você perdeu minha zona. Ainda bem. Não anda. Eu vou matar os caras. Ah, não. Mordeu. Tem que avançar. Você morre, mano. Ah, cai fora, mano. Sai daqui. Vou matar outro cara com um tiro na bunda. Galera, vocês vão ver. No replay. Dá replay aí que vocês vão ver que eu matei um cara com um tiro na bunda. Matei outro. Morreu. Eu tô chegando por trás dele. Tiro na bunda. Cheguei por trás dele, velho. A nem você. Ali, mano. Matei. Ah, velho. Oh, tem uns anéis aqui em cima. Uns anéis. Sério, tem uns caras aqui em cima. Aqui. Morre. Matei. Que isso que é da mãe. Nossa. Nossa. Só vi a arma dele voando. Ah, eu também. Eu assim, o que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro. Anéis, cadê? Cadê esses mané? Ali um mané. Ah, não. É um morto. Caramba, cadê eles? Ah, nem. Estão lá em cima já. Não, deve ter mais. Ali, moço. Matei. Caraca, você é o rei da sniper. Fih. Sniper de ossos. Ó, aqui, ó. Não, eu sou o rei da sniper mesmo, velho. Ó, calma. Acerto qualquer um com essa sniper, velho. Preciso recarregar ele. Ó, tem como voltar. Eu sei. É assim, ó. Como é que volta? Você tem que segurar. Eita, tem um bando de arma aqui. Você viu que tem um monte de arma que apareceu aqui? Uhum. Ô, tem gente achando você, moço. Ai, ai. Cadê esses caras? Não tô achando eles. Tem um filho da mãe ali, não. Não sei lá. Morreu. Já toma, né? Ali um cara. Achei ele. Achei fugitivo. Agora eu preciso de uma sniper. Nossa, é a minha arma. Achei minha arma. Sabia que tem uma sniper no ralo 4 de 3 milhas? Uma, duas, três. Pensa. É muito melhor que essa aqui, mas é uma sniper alienígena. Ela solta um laser do caramba. Eu quero ganhar aquela... Tem cara pra cá. Ô, velho. Eu tô querendo aquela espadona. Espadona? É. Espadona cheira. Ô, que arma de sonho. Nossa, eu tava agachada até agora. Tava. Matei. Ah. Nossa. Tem alguém ali. Ai, que filho da mãe. Ai, matei. Eu acho melhor a gente pegar de sniper. Ô, eu tô pegando todos os snipers aqui. Filha da mãe. Ah, não. Que raiva. Cadê esse filho da mãe? Ih, velho. Velho, o Elite. Matei. Tem um Elite aqui. Ô, Anem. Cadê esse cara? Filha da mãe. Matei. Tem um Elite aqui. Sério? Mano. Nossa, eu tenho duas sniper. Aí, achei. Tá de brinco. Eu tenho duas sniper. Galera, eu tô... Eu sou vinda sniper, ó. Uma sniper. Uma sniper. Epa, tem um cara ali. Matei. Você que foi cara uma vez. Caramba. E tem esse sniper aqui ali mesmo. Meu Deus, não sobe. Não? Anem. Anem. Agora pode subir. Anem. Ah, velho. Acabou a bala. Ai, caramba. Acabou. Onde que fez esse tiro? Acabou a minha bala, velho. Ué, ali. Filha da mãe, Anem. Não. Vem aqui, vem. Ai, mamãe. Ô, que filha da mãe. Acabou a minha bala, velho. Acabou? Do fuzil. Eu larguei um fuzil por aqui, ó. Aqui, ó. Eu larguei esse aqui, ó. É esse que eu tô. Não. É esse. Mas é esse que eu tô, ó. A filha da mãe voltou ali. Não. Que raro. Eu tenho uma sniper alien. Olha a minha arma. Eu tenho uma sniper. Olha esse tamanho de sniper alien. Deixa eu ver. Tamanho. Ela é com essa aqui que os caras estavam metralhando a gente. Duz. Tô aqui do seu lado. Caraca, olha o tamanho desse sniper. Olha isso aqui. Essa daí é que eu tô, olha. Não. Olha pra mim. Diferente, Anem. Ó a mira. Mira. Aí, ó. Diferente. A minha dá duas miras, ó. A minha é essa. Epa. O cara botou ali? Ah, não. Eles tão aqui. Ai, caramba. Foi um tiro na minha cabeça. Ô, cadê eles, Anem? Ah, eles tão ali na base. Ô, eu vi um tiro saindo daqui. Eu vi um tiro saindo daqui. Eles tão na base, cara. Olha aí. Na nossa base? Ô, os caras dão um tiro. Não tem. Chega de noite, puxa pra assistir. Peguei. Peguei. Matei. Caramba. Aqui, Anem. O filho da mãe. Tem um negócio de arma ali. Anem. O cara tá aqui. Aí, ó. Deixa eu me agachar. Tem uns caras ali. Anem. O filho da mãe. Matei. Tem mais alguém. Anem, eu matei todo mundo. Eu tenho duas sniper ainda. Então, não dá pra ser. Ai. Por quê? Tem alguém. Ó, tem a Hermona aqui, ó. Tem a Hermona. Sério? Tchuninho. Tenho. Aqui, ó. Nesse negócio verde. Galera, o bom desse negócio verde é que tem bastante arma. Aí, ó. É essa arma que eu tenho. Então, mas tá carregada. Tá validado. Ué. Ó, aqui, ó. Cadê esse filho da mãe, Anem? Ó, caramba! Da onde que veio isso, velho? Nossa, da onde que veio? Foi você, Renan? Onde? Ó, da onde que veio esse filho? Ó, vamo ir direto, senão não vai dar tempo. Ali, filhas da mãe. Vamo ir logo, já vai dar o tempo do vídeo. Pera. Ah, não. Esses aqui. Ah, não. Velho. Que raiva. Só matando de sniper, ó. Mata esses mané. Ah, não. Tô sem munição. Matei alguém. Tô sem munição. Que raiva. Pega a arma aqui, Anem. Ai, meu Deus. Meu pai. Meu pai. Caramba. Perdi o meu sniper. Aí, meu fuzil voltou. Cadê esses filhos? Aqui. Matei. Vamo, rambam. Ai, rambam, Lúcia. Rambara, rambara. Rambara. Matei. Caramba, galera. Olha onde eu morri. Nossa, cê tem... Cê tinha razão, o rei da sniper. Olha que é onde eu morri. Tem ainda a sua snipona? Tem. Eu posso pegar ela? Cara, é que eu gosto muito de usar sniper. Eu tenho duas pistolas aqui que eu ganhei. Meu filho da mãe. Ai, caramba. Cadê? Eu vi covenants. Nossa. Aham. Vamo logo. Anem, cê. Avança. Arma. Arma, mama, ama. Ui. Anem. Anem, tem um cara aqui. Aê, meu filho de bom todo. Ai, mano. Ai, minhas mãos. Nossa. Fica nesse escudo. E é que eu não tenho sniper, velho. Minhas mãos. Nossa. Ah, mamãe. Esses aí são suicidas. Cuidado. Eles vêm assim pra se suicidar perto de você. Caraca. Aqui é o sniper. Será que eu consigo pegar? Consigo. Aê. Mas tá com pouca munição. Mas tá funcionando. Eu tenho munição aqui, ainda bem. Eu tenho duas sniper agora. Tá livre. Por enquanto. A minha desse aqui é ruim, que é verde. Tem um canhão aqui. Tá livre por enquanto. Vamos. Cara, é muito bom usar sniper. Qualquer coisa, Renan. Se você perder arma, tem arma aqui, ó. Nossa. Eu vi cara aqui. Filha da mãe. Você não vai chegar perto de mim, não. A minha ninja não é infectado. Meu Deus, tem um alien gigante ali. Nossa, eu tô vendo. É o Enderman. Que Enderman? Ele transforma os cachorros, velho. Vai rápido. Caraca, moço. Avança, avança. Ali. Ali eu tô vendo um monte de bichos. Pou. A nem. Morre. Tô usando a minha sniper aqui. Morreu. Bom, tem um ali que você já notou. A sniperzinha dele, lembra? Você pegou? A sniperzinha do zale. Você pegou? Nossa. Peguei. Cadê ela? Tá aqui. Filha da mãe de cachorro. Ai, ai. Ai, ai, ó. O pé da mãe. Eu não posso gastar aqui à toa. Minha sniper. Escudo. Minha sniper, velho. Não vou querer escudo, não, filho. Você vai querer escudo? Cadê minha sniper? Aqui, minha sniper. Tem filhas da mãe por aqui. Meu fuzil, na verdade. O objetivo. Vem. Carma. Vou matar esses bichos. Cadê os suicidas? Eu vou ver se não tem mais nenhum por aqui, tá? Por enquanto, não tô vendo nada. Nossa, olha essa arma. Caraca. Onde é que você pegou esse trem? Tá aqui, ó. Pode pegar pra você. Tem um bão? Pode pegar pra você. É essa aí. Será que eu tenho munição dessa arma? Eu tenho. Vou ficar com essa, por enquanto. Vem aqui, ó. Vem aqui. Onde, moço? Aqui, ó. Tem uma sniper aqui, ó. Tem um fuzil aqui, ó. Não, não. Fica com a sniper mesmo, moço. Acho que eu vou pegar essa, hein. Tem escuro lá? Ali, ó. O objetivo. Olha. Ela é metralha. Vamos destruir lá. Eu vou ir com essa. Essa daqui é metralha. Além disso, eu tenho uma outra sniper. Usa a mochila já pra vir aqui em cima já. Ali, filha da... Mãe. Atira aqui, véi. Tô atirando. Filha da mãe. Nossa. Volta pro campo de batalha. Filha da mãe. Cara, vamos voltar pro nosso tanque. Anei, moço. Matei. Matei. Rei da sniper. Rei da sniper. É o Gabriel Lincoln. Ah! Caramba. Cassandra. Ela se teleporta, minha moça. Nossa, olha isso aqui. Isso aqui é um buraco, tio. Meu pai, eu não posso morrer. Meu Deus, os cachorros... Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Ah, não, véi. Por favor, que eu renasço com as minhas armas. Não morre, não morre. Vai pra longe. Aí. Minhas armas. Ah, não, Anen. Eu perdi minha irmã, Anen. Tem umas aqui. Cadê aquele fuzilzão que lá? O objetivo. Cadê aquele fuzil que você mostrou? Ele tá lá atrás. Aí, consegui. Vem, 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 vem. Calma aí, moço. Ufa. Meu pai. Que destruição. Cara, você viu? Nossa, agora que já era. Vamos lá, Anen. Caramba, galera. Eu tenho duas armas boas. A sniper e esse fuzil. Nossa, que que é difícil, lembra? Você se lembra desse lugar? Esse bichinho aqui é do bem, relaxa. Ela tinha o bichinho do robozinho, lembra? Tem aquela habilidade. Eu já peguei. Tava lá atrás. Você tem um mochilagem. Tinha escudo lá atrás. Eu te falei umas várias vezes, mas você nem escutou. Oi, Anen. Ah, eu prefiro... Aqui, Anen. É objetivo. Achei alguém. Isso tá ali. Abre. Abre a porta. Nossa, elevador. Lembra? Você pular? É assim, ó. Galera, olha só. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu tô mal. Ui, Anen. Nossa, quase que eu morro. Meu pai, ela tá escondendo aqui. Não, a gente chegou? Chegamos? Minha vida eu tenho que recuperar. Recuperou. Eu tenho bomba. Hum? Eu tenho o... Granada. Eu tenho duas granadas normal e duas aliens. Caramba. Tinha poder. Vem cá. Nossa, você já tá na frente, filho. Eu vou vendo aqui. Nada. Nada, vamos. É só uma porta. Galera, rei da Sniper. Gabriel Link. Nossa, eu matei várias pessoas usando essa Sniper. Pô, sério, Sniper, ele é boa nesse jogo. Eu não vou usar Sniper no jogo de tiro. Quer dizer, quando você tem vários inimigos espalhados assim, você pega Sniper. Só mira em um assim, ó. Então, pá. Entendeu? Ah, é pra aniquilar isso. Alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tô vendo. Ué. Não é isso, não. É aqui, ó. Ah, agora eu me lembrei. É aquela missão chata. Qual? Lembra? Não. Que tem um monte de bichão Ender. Você não se lembra essa? Lembra que você me empurrou daí, filha da mãe? Você se lembra? Ah, lembra. De empurrar, eu lembro. Galera, se filha da mãe me empurrou desse treco, eu caí. Nossa, eu fiquei mais nem de raiva. Opa. Vou ter me empurrado. Ai. Filha da... Foi mal. Foi mal, cara. Anei. Anei. Velho, eu nasci com essas armas bosta aqui. Ah, mas essas armas tá ali ainda. Arma, né? Ficou tudo branco? Tava mal ela. Velho, minha sniper. Você deu pra mim, lembra? Você tinha dado seu sniper pra mim. Não é minha culpa, galera. Reveja o vídeo que eu vou falar. Eu preciso de mais sniper. Ele jogou sniper no chão. Eu falei, o que eu joguei no chão foi fuzil. Não, você jogou sniper no chão. Essa sniper que eu tô... Mentira, eu tava com a sniper. Ele fez o vídeo, viado. O Renan não sabe. Ele deu a coisa pra mim. Não, velho. Você fez eu perder a minha sniper. Caramba, você deu a sniper pra mim. Ela tá aqui na minha mão. Eu tinha uma sniper. Eu falei, minha sniper tá sem munição. Aí você jogou a sua sniper no chão e me deu essa aqui, ó, viado. Ah, tu vai fazer isso, é? Eu tenho isso, tô. Oh. Seu otário. Toma essa, mané. Errou. Ó, agora eu tô com uma arma melhor aqui, ó. E, ô, seu otário. Aí, ó, fica chorando, fica chorando. Chorando, morre a tempo. Viu, galera? Como ele não sabe brincar. Nossa, olha o jogo. Se isso aqui fosse real, tudo bem. Mas não é. Ô, para aí, cara. Nossa, não, galera. Falou. Nós dois morreu, velho. Falou, galera. Falou. Falou, galera.